Nestes terrenos vai surgir um grande empreendimento em que a população já conhece como o Dubai do Funchal. Ora, este grande empreendimento será constituído por hotéis, grandes blocos de apartamentos e outras zonas comerciais. Preciso dizer que este empreendimento foi aprovado pelo CDS, pelo PIS e pela Colocação Confiança, onde é presidida pelo Paulo Cafofo, Presidente da Câmara e atual candidato a Presidente do Governacional. Isto não é nada mais nem nada menos do que mais uma cedência aos lobbies económicos, ao lobby do Betão. Esta zona é uma zona privilegiada, devia de ser reservada para espaços verdes, devia de ser reservada para o público em geral e não para um mini Dubai do Funchal, onde irão surgir grandes áreas de comércio, hotéis e apartamentos. Este empreendimento vai rebentar com o outro comércio, vai trazer mais condições de vida para aqueles que aqui residem e era uma situação que se podia invitar. O Paulo Cafofo, como candidato a Presidente do Governo, podia mostrar que era melhor ou não era ou menos pior do que o Miguel Albuquerque e o PSD. O PS podia mostrar a diferença cá, podia mostrar que à frente dos interesses dos lobbies económicos estavam os interesses das populações da madeira e do ambiente. Não, mas fez ao contrário. Fez aprovar na Assembleia, na Câmara Municipal, este projeto em que não respeitou o plano de urbanização do Amparo, não respeitou nem pediu estudos de impactos ambientais e de mão rejada, de mãos abertas, de braços abertos, abraçou os lobbies económicos e permitiu, licenciou o Dubai do Funchal. Ora, o professor Salcafofo, ao contrário do que fez o doutor Miguel Albuquerque há alguns anos no Antigo Winton, que adquiriu os terrenos e fez do Antigo Winton um jardim público que é o Jardim de Santa Luzia, onde hoje é o Pulmão Verde de Santa Luzia, onde é visitado para a população em geral e é uma zona verde de excelência na cidade do Funchal, Falcafofo devia olhar para esse exemplo de não cedência aos lobbies económicos e construir neste espaço, adquirir os terrenos e construir um jardim público para os maderenses e para a cidade do Funchal. Mas não, Falcafofo demonstra que no que diz respeito ao abraçar, ao dar as mãos ao lobby económico, está a quilómetros e quilómetros à frente de Miguel Albuquerque.